E você acha que eu ia vir aqui sem perguntas polêmicas, certo? Vamos lá. Cauê Moura. PC. Fala, seus lixos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal, que é o melhor canal do YouTube. Estamos aqui com Cauê Moura, que está tendo esse privilégio de estar nesse canal. Obrigado. Obrigado por ter topado o meu convite, né? Que eu falei, pô, vamos lá, cara. Insistiu bastante, mandou DM. Falei assim, não, vamos marcar, vamos marcar. Eu falei, não, bicho, por favor, mano. Você não está entendendo. Estou flopado na net, eu preciso vampirizar essa galera que está no ascendente. Eu, como pessoa muito humilde, aceitei o Cauã Moura. Desculpa, né? Cauã. Porque você é novo para mim, né? Cauê Moura está aqui com a gente hoje. E vamos fazer um react que não fui eu que selecionei, então eu também não sei o que tem pela frente. O título que o menino me passou, está aqui no vídeo, é Bolsonaroistas passando vergonha e candidatos merda. Legal, tem quantas horas de vídeo? Ele conseguiu selecionar bem, porque era para ter umas seis horas. Se fosse um material completo, pelo menos nos últimos seis meses, seriam seis horas. Mas tem dez minutos. Perfeito. Você já declarou o teu voto abertamente? Já declarei. Quem vai ser? Vou apertar três e confirma. Boa. Não tem espaço para... Comunistinha aqui. É assim, eu queria votar mesmo em comunistinha. Mas dado o contexto... Vai ter que votar no Alckmin, vai ter que votar na chapa do Alckmin. Vai ter jeito. Um clássico, né? Ah, esse eu lembro. Eu sou o robô do Bolsonaro. Eu sou o robô do Bolsonaro. Ó a camisa do Sérgio Moro. A camisa do Moro, você envelheceu mal, né, Tony Hawk? Jamais, foda. Eu sou o robô do Bolsonaro. Olha esse maluco, a cara de psicopata desse maluco. Se esse maluco não comprou uma seis Glock, eu sou uma brasileira. Esse bicho tem cara de que chuta pudor em casa, tá ligado? Tipo, que o cachorro tá latindo, ele chuta cachorro. Olha a cara desse bicho. Ele tá com um adesivo na cara, mano. Tem uns caras realmente, né, bicho? Você já fala, caralho, isso daí eu atravessava a rua. Não, eu também. Qualquer um desses aqui, eu tô... A tia com o loiro clássico, o loiro estragado. Sabe o que eu tô reparando? A rapaziada começou numa onda de andar como robô, mas daqui na senhorinha já tá uma dança... É, já virou uma dança. É, já virou uma dança. Reparou? Já virou uma dança. E toda vez, mano, toda vez hoje em dia, depois da pandemia, que eu vejo idoso, esses vídeos de idoso, bolsonarista, eu penso, morreu de Covid. É. Olha, só nessas últimas quatro aqui, ó. Nessa fileira aqui, se sobrou muito, foi essa aqui de trás, né? Nessa fileirinha aqui, com o máximo. Toro! Eu sou o robô do Bolsonaro! Eu sou o robô do Bolsonaro! Prazer, robô! Eu sou o robô do Bolsonaro! Quis improvisar, quis meter o barbichas, quis meter o barbicha aqui, se fuder, olha que merda. Essa aí é ousada. Ficou horrível, doido. O robô do Bolsonaro, é melhor já ir se acostumando. Eu sou o robô do Bolsonaro, voto impresso! O robô, que robô que anda assim? Voto impresso já, mano. Mas isso aí era antigo, né? Eu achei legal, como de robô, o negócio foi migrando pra uma dança, e depois, no final, ela tava seu boneco já, aqui, ó. Eu vou pra galera! Ocorreu um erro, tente novamente mais tarde. Que porra é essa? Tão boicotando nós aí, os robô do Bolsonaro aí. Tão de sacanagem, porra. Aí, ó. Começou hoje, tá? Olha aí, os robô do Bolsonaro aí. Acho que é de 2018 esse aí. Tem que pedir o vídeo impresso, vai ser mais fácil de assistir. Vocês querem ficar usando esse bagulho digital? Olha aí, que merda. Não dá, né? Ah, voltou, voltou. O Bolsonaro, voto impresso, já! Ah, não, tem mais isso, eu achei que era só aquela cena. Eu também não sabia, eu não sabia desse pós-crédito aqui, não. Dos robôs do Bolsonaro. Igual os com a Marga. O pós-crédito. Que merda, eu não sabia. Esse é o momento, eu tô até emocionado. Eu sempre vi esse vídeo, eu não sabia que tinha uma continuação. Os caras tão no condomínio, todo mundo vendo. A performance de robô, péssima. Só o primeiro cara aqui que mandou bem, que o cara de cadeira de rodas mandou bem no negócio do robô. Legal que eles fizeram isso pra provar o quê? Que não somos robôs que estão aqui na internet, somos nós, olha todo eleitorado do Bolsonaro. E aí tem ali 14 que não elegem nem um vereador do novo. Tá ligado? Passando vergonha no condomínio. E essa 14 sobrou uns 5. Hoje em dia tá uns 5 só. Como é que você é nome, irmão? Meu nome é Marcelo. Marcelo, Marcelo, a gente tá hospedada ali no hotel ali, tava até lá também, né? Eu voltei de lá, você tá discriminando o ex-presidiado. Eu? É, por que que não tem ali a toalha do Lula pra vender? Porque ela vendeu tudo. Tá ficando do Bolsonaro agora. O Bolsonaro não vende? Não, vem do meu pé nido. Ninguém quer? Ninguém quer. Olha só. É o do Lula. Se fodeu, que é, güey? Caralho, eu não tinha visto isso não, mano. Eu tinha. Eu tinha. Como é que tu faz pra limpar quando tu toma banho? Tu limpa a mesma... O lado que tu limpa a bunda, tu vai lembrar qual foi o lado no outro dia? Tu não vai lembrar. Se tivesse... A gente tem uma toalha só pra isso. É... Uma toalha só pra limpar a bunda, compra a toalha do Bolsonaro pra isso. Fica a dica aí pra você. Incrível. Coringa, este ano, 2022, eu sou candidato ao Senado Federal, no número 287. E você atendendo um pedido meu, vem candidato a... A deputado federal. Vem comigo, 2855. Você sabe o que é um negócio incrível? Que esse mono é a pessoa mais estável do vídeo, né? Sim, sim. Ele é um exemplo. Ele parece normal. Ele dá show de normalidade. Acho que por isso que ele chamou. Ele falou, mano, eu quero parecer uma pessoa sã, então eu quero ficar do lado de uma pessoa completamente maluca, que é a Janela Pascual. Perfeito. Cara, Coringa reaça. O Coringa reaça. O Coringa reaça, maluco. É esse aqui. E tá ligado que esse bicho é crente, é pastor, não sei. Tem um vídeo dele pregando na Paulista, orando contra a vacina. O Coringa é maluco, mas acho que ele não chegaria. É a ponta de virar crente também. Então, a loucura tem limite. Tem várias cooperativas. O MST é o maior produtor de arroz orgânico do Brasil. Ele não consegue parar de mentir, mas ele sabe o que é. Gente, isso é fato. Gente, você que tá mentindo aqui, tenha compromisso com os nossos ouvintes. Não tem como você pode misturar isso. Pera, deixa eu entender. Ela tá dizendo que o que o Lula fala é mentira? É, que a produção de arroz orgânico do MST não é a maior do Brasil. Isso é na Jovem Pan, essa porra? Isso eu acho que é uma Jovem Pan. É uma Jovem Pan, o CNN no máximo, sei lá. E aí esse cara tá dizendo que ela tá mentindo. Que ela tá mentindo. Porque realmente ela tá mentindo. E aí o Brodinho, alguém aí tá prestes a fazer uma checagem de fatos. Ao vivo? É, e contra fatos não tem muito bolsonarismo. É, começa a ficar complicado. O MST é o maior produtor de arroz orgânico do Brasil. Mas isso é um fato. Mas você não tem nada. Qual é a escala? Qual é a escala? Quem que faz essa conta? Isso é um fato, gente. Mas fato, segundo quem? Eu tenho um grande respeito. Segundo quem? Eu tenho um grande respeito. É muito legal quando o bolsonarista do nada quer ter fatos, né? Eles não se importam com nada disso. Aí do nada, segundo quem? Quando os fatos batem na cara deles, contra eles, aí eles querem saber qual é a fonte. É muito perigoso enveredar pelo caminho dos fatos. Sim, sim. O bolsonarista vai se arrepender, viu? Você dá um Google agora que você vai ver todos os órgãos. Olha a primeira coisa, olha a incongruência. Ele fala que o agro é fascista. Aí ele fala que o MST é o maior... Tudo, é tudo. Endossando o MST, falando que o MST é o maior produtor de arroz orgânico. Baseado em que? Mas baseado em dados. Que dados? Baseado em veracidade. Cara, olha o desespero da pessoa sensata no Brasil. É triste, mano. O cara tá quase pra arrancar a cara dele na unha. Tipo, meu Deus, você é burra. Tô te falando, desgraça. Abre o Google, moça. Abre o Google. Não tem como você ser uma pessoa sensata no Brasil e não ter esse tipo de sentimento. Agir como esse cara aqui. É dois caminhos. Ou você tá dando risada, ou você tá assim. É, é. Cara, essa é a mesma que tomou o pau do Elias Jaburro, né não? Não, acho que não. São todas iguais. Mas ela é uma galera, todo mundo parece a mesma pessoa. Tem cara de Brasil paralelo, assim, pra mim. Todo mundo, cara de Brasil paralelo. Tá saindo, Osmondes. É uma linha de produção. Quais dados? Você dá um Google e você vai ver tintim, tintim, tintim. Afinal, você tá no Google ou é verdade? Não, me apresente. Então, você que tá acusando. Você que tem que ser a responsável. Qual é a escala da produção do MSP? Se não é o MSP que é, se não é o MSP que é. Qualquer outro agricultor no Brasil, a gente tem o bom agro que move o nosso país, a gente sabe muito bem disso, inclusive você. Você é extremamente inteligente, tenho um grande respeito. Muito obrigada. E não precisava também chamar uma mulher de extremamente inteligente, eu já acho demais também. Começa a atribuir aos créditos, a gente tá lidando com fatos ou não, meu querido? Mas amiga, eu sei que você é seu trabalho, mas você tem que ter uma certa ética, mas o correto é você falar, você é burra, eu estou te mostrando os dados e você não está aceitando. Então, você é burra, é só isso, ponto. E ela tenta refutar ele dizendo, não, não é o MSP, é qualquer outro agricultor. Ela nem sabe qual é o... E ela exige os fatos dele, com base no quê? Mas a afirmação dela, ela tira do rabo. Mas você não pode mentir assim, relacionado. Mentir sem quem tá mentindo, é o candidato Lula. Eu só gostaria de saber. Não tem como você misturar isso. Eu gostaria de saber uma coisa, o MSP, ele é registrado... Olha essa cara de quem tá fazendo uma checagem de fatos em tempo real e não tá gostando. Não, é o primeiro resultado, tá ligado? Ela não precisou pesquisar, ela digitou o maior produtor, aí já apareceu lá, MSP. Ela, puta merda. Nesse momento, essa cara de tensão é de quem tá clicando na página 4, já do Google. E até agora... Procurando o site ali... Até agora não achou o Brasil paralelo. Como o quê? Ele é um MC, ele é uma entidade, ele é uma... A outra, assim, ó... É, todo mundo encontrou a resposta. Todo mundo que vai encontrando a resposta vai ficando tipo... Ih, caralho, o maluco tá certo, ele tá por... Eu pensei aqui, gente. Infelizmente, ele está correto. Por que que infelizmente, mano? Caralho, os malucos nem disfarçam, bicho. Os malucos nem disfarçam, mano. Infelizmente, por quê, doido? Infelizmente, o MST faz produto orgânico pra caralho. Infelizmente, os caras não estão usando agrotóxico e não estão investindo esse dinheiro. E estão dando comida pra pessoas a preços acessíveis. Infelizmente, ele não tá comprando a nova Dodge Ram de um milhão e meio de reais com 600 milhão de hectares ali no Mato Grosso. Infelizmente, infelizmente, é verdade. Como assim, maluco? Cara, é porque eu não vi completo, não sei se vai ter, mas em algum momento, com certeza, alguém vai questionar. Porque sempre rola comigo. Eu falo alguma coisa que o Bolsonaro fez, a pessoa... Fonte, aí eu jogo, bicho. G1, KKKK. Aí, tipo, doido. Eles não aceitam nenhuma fonte. Eles pedem fonte, mas eles não aceitam nenhuma. Que não seja a mensagem do Zap, né? Gente, mas tá correto. Infelizmente, eu estou correto, gente. É tipo o Datafolha, né? É, tipo o Datafolha. É aquele argumento de autoridade maravilhoso. Aqui ele tá dizendo assim, ó. De acordo com o Instituto Rio Grandense do Arroz, tem que ver que instituto é esse. Tem que ver. Agora ele... Não. Tem que ver qual que é o instituto aí, porque é a palavra do instituto contra a da moça aí, né? Agora eles checam. Agora eles checam informações, pô. Agora eu tô até feliz de ver. O Bolsonaro está querendo checar a informação. Espero que vocês continuem assim. Vocês só vão tomar no cu ao vivo. Enquanto vocês continuarem checando as coisas, vocês vão só se foderar isso. Eu achei legal que ela falou, é, agora usa esse argumento de autoridade contra a faca. Você aí, na próxima discussão que você tiver com a sua namorada, e ela te provar com o print que você tava fazendo merda, você fala... Ah, vai usar argumento de autoridade? Não, é fato, irmão. Tá aqui, é fato. Cara, em três minutos eu já tô... Eu já... Tipo, eu tô com a cara quente já, tá ligado? De verdade mesmo, velho. Olha, gente, tá... Eu apertei 17. Tá parecendo um nulo aqui, olha. Aqui não tem noné, viu? Eu sou eleitor do Bolsonaro aqui, ó. Não precisava falar. Você tá com óculos escuros, pô, assim. É lógico que é, cara. Não precisava falar. Tá com óculos escuros. Falando igual um imbecil, é claro que ele é eleitor do Bolsonaro, cara. Duvidando da hora eletrônica? Tudo no pacote? Duvidando da hora, não, vivasso. Ele falou que votou 17 e não tá indo, né? Mas, peraí, como que apareceu o Lula? Ele falou que tá nulo. Ah, nulo. Nulo. Nulo de Lula, caralho. E, cara, vai ter muito nessa eleição, porque eu tava vendo uma pesquisa, 33% dos eleitores do Bolsonaro não sabem o número atual dele. Pois é. Então, o que vai ter de idiota apertando o número antigo e ficando puto falando que tá a urna? Mano, essa eleição vai ser um marco histórico no entretenimento brasileiro. Um deleite, né? Sim, sim, sim. E aí eu ouvi dizer que parece que tem até umas regras agora eleitorais que não podem ficar divulgando o número errado de candidato. Mas se a gente só ficar quieto, já... Pois eu divulguei errado pra caralho e tô divulgando. Foda-se. Pode vir, porra. Processa aí, caralho. Oxem. Rapaz, o cara não sabe o número do candidato que ele quer votar. Eu sou obrigado a falar certo? Tu vai te fuder, porra. Tu é burra. Aqui eu votei 17. Tá parecendo nulo aqui. Urna adulterada. Pode me prender. Pausa. É, go... O cara dele tá votando Bolsonaro pro governador, mano. Meu Deus do céu. Que asno, velho. É, godo. Que asno. Burro demais, filho. Burro demais, gente. Caralho. E ele tá muito puto, mano. Ele tá muito puto. Eu achei que tinha dado algum problema real, assim, que ele tinha digitado errado. Mas tá aqui, ó. Governador... Cara, a pessoa não lê, mano. Governador 17. Ai, a urna escreve na tua cara. Número errado. E o maluco... Eu sou testemunha, né? Eu sou testemunha. Quem foi que viu aí, gente? Como é seu nome, mestre? Rodrigo. Rodrigo Dutraga. É, godo. Isso é muito triste. Você é testemunha? Você é testemunha? Pronto. Ministro Raul Júgman, agora ameaça a gente aí que você vai prender a gente. Seu bandido. Meu Deus, velho. Olha... Caralho, é muito triste. Porque ele ainda arrumou outros idiotas, pô. Ele ainda chamou mais gente pra ver. Não, vem aqui. Tá adulterado. O pessoal olhou e não viu, pô. Que tava escrito governador. Mano, a urna, a urna, ela trata o eleitor igual um idiota, tá ligado? Porque ela escreveu lá, assim, número errado. E o cara ainda chama testemunha e os idiotas ainda... Olha, gente, tá... O cara tá de óculos escuro e ambiente fechado, sabe? Tá parecendo o Lula aqui, olha. Aqui não tem não, né, viu? Eu sou eleitor do Bolsonaro aqui, eu votei 17. É claro que é eleitor do Bolsonaro, pô. A urna adulterada. Pode me prender. Pode chamar a polícia pra me prender. Me prender o quê, mano? Ele tá filmando a tela toda vez, ele não olha, mano. Que é governador, pô. Quem foi que viu aí, gente? Qual é o seu nome, mestre? Rodrigues do Teu. Maldemir. Você é testemunha? Com certeza. Com certeza. Não tem... O quê? Você nem deve to olhar da tela. Nem deve to olhar da tela do cara. Seu bandido. Ah, pronto. Pego, o que é isso? Patriota! Ah, pronto. Ah, meu Deus, tá... É um sagrado a missão. Tá de sacanagem. Mano, o cara tá no interior do Maranhão vestido de cavaleiro templário, maluco. Tu tem noção do bagulho desse? Olha aí, mas isso é o Paulo Cogos. Eu tenho certeza que isso é o Paulo Cogos. Nesse cavalo aí. Não é, tá muito grande. É, tá verdade. Também ele conseguiu subir no cavalo, né? Não é o Paulo Cogos. Cadê a Luísa Mel agora pra salvar esse cavalo? Pois é. De passar essa humilhação com esse cara em cima dele. Se tem voz, venha comigo contra os comunistas. Ah, não. Cartoidores da pátria. Cara... Que que é isso, mano? Olha esse papelão, mano. Esse cara nunca teve uma relação sexual na vida dele. Nunca, nunca. É uma parada de 100% de certeza. 100%... Mano, peraí, olha isso aqui. Essa fantasia estaria ruim pra um trabalho de escola, mano. Mas pra um vídeo como esse... Sim, sim. Mano, se esse cara aparecer num evento de cosplay, o pessoal bate nele, tá ligado? Caneta azul, azul caneta. Caneta azul, está marcada com a minha letra. Ah, na cultura eu vou apoiar e defender os artistas do Carnaval do São João e defender a inclusão de aula de música, dança e teatro nas escolas e apoiar o turismo para relação de mais emprego e renda. E caneta azul, neles. 22, 3, 3, 3. 22, 3, 3, 3. Que que ele vai aí? Que que ele falou que vai melhorar o turismo cantando essa música de novo? Eu sei que melhorou o turismo, né? Eu não consegui prestar atenção em nada do que ele falou. Eu fiquei tipo assim, mano, por que esse cara é candidato, cara? Eu não ouviu o que ele falou, nada. Ai, meu Deus, eu não tô acreditando. Caralho, hein? Que o mano da caneta azul... Foda que ele tem um slogan. É isso que ele tem, é essa música. Ele é um cara que ele tá assim, não sei se tu acompanha o TikTok, mas ele tá sendo mantido em cativeiro praticamente, tá ligado? Ele grava os vídeos extremamente acuados, assim, tipo, é, eu tô aqui gravando vídeo num carro, assim, claramente a pessoa que tá com a câmera tá com a arma na cara dele, assim. Todos os vídeos dele, eu vou botar uns trechos aqui, vocês vão ver, assim, claramente a pessoa tá armada e obrigando ele a gravar, porque ele tá completamente desconfortável, você é triste. E aí, ele tá vendo... aí tem um lugar, mano, que ele tá assim... tá num enchente, atrás, e ele tá gravando o fio do microfone pendurado, assim, com a pessoa que tá segurando o microfone. Aí ele começa, é, gente, tamo aqui na enchente, caneta azul. Não é possível, mano. Eu queria ver você queira ser eleito só pra ele subir lá no palco. Caralho. Fala aí pra gente seu caneta azul. Qual o nome dele? É caneta azul o nome dele? Não tem nome, não tem nome, é caneta azul, é isso aí. Quer atravessar, mas a enchente tomou de conta da estrada. Foi muita chuva aqui, meu povo, e caneta azul, azul caneta. O caneta azul é isso, e ele fala caneta... ele é um pokémon, ele sobe lá e... É, é um pokémon. Dois minutos aí de palavra. Só repete o nome dele, toda vez que ele abra a boca, ele canta a música do caneta azul. Jamais estarei ao lado do PT e do Lula. Você pode escrever na pedra. Em relação ao Bolsonaro... Tá piscando legal, né? Tá piscando legal. Uma coisa eu posso dizer, nós temos o mesmo adversário. Ih, que putinho. Que humilhação. Mano, esse maluco não tem amor próprio, é isso? Nossa, o cara foi escurraçado do governo Bolsonaro. Tá pedindo, tá tentando pegar no vácuo. Nós temos o mesmo adversário. Mano, caralho, vai tomar no cu, mano. E é engraçado de ver que realmente ele tá piscando, né? Ou então esse é um deepfake. O Moro tem que fazer um deepfake dele mesmo, que é pra ele poder conseguir falar. Sem as pessoas perceberem que ele não sabe falar. E pensar que esse foi a melhor versão, né, da parada. É, esse foi o melhor. Imagina o que deu errado. Cara, o trabalho do editor que vai editar esse vídeo do Moro é muito triste. Não, a fona audióloga dele tinha que ganhar adicional de insalubridade. É, editar de parabéns. Ao lado do PT e do Lula, você pode escrever na pedra. Não, mano. Eu não acredito. Na hora que ele conclui, ele escreveu na pedra, ele mandou seis piscadas. Uma coisa que o Bolsonaro fez bem, que eu dou os parabéns aí pro Bolsonaro, foi ter jogado o Moro de volta na lata de merda de onde ele saiu. É verdade. Os parabéns. E pensar que ele achou que ele ia estar no STF agora, ele tá se sujeito a isso. Não, ele achou que ia ser presidente, maluco. Ele achou que ia ser presidente. Deu um calote no Álvaro Dias. É tipo assim, a maravilha é isso. Aí ele apoia o Bolsonaro, o Bolsonaro passa a perna nele e fode com ele. Aí o Álvaro Dias, que era extremamente fã do Moro, mais até do que a Vera Magalhães, aí o Moro vai e passa ali a perna no Álvaro Dias. Então, mano, o legal é que a extrema-direita, eles mesmos se destroem sozinhos, assim. Tipo, incrível. Não precisa de muita ajuda. Pois é. Eu senti falta, já que você falou da Vera, de um figurino do Moro aí que fosse um... Um terno preto, a gravata preta que o André Azadora, né? Porra, isso é um clássico. Eu acompanhei de perto o trabalho do meu marido na Lava Jato e digo, a corrupção tira dinheiro de quem mais precisa. Porra, irmão. É mal de família esse bagulho do timbre... Da voz. Meio marrecão, meu irmão, né? Mano, essa família tinha que aprender a falar em Libras, maluco. Urgente, tá ligado? Vocês não precisam estar abrindo a boca e falar. Deve ser bagulho da dieta deles. Alguém está botando muito sal no rango. Não é possível, os dois são iguais. Imagina. Maluco, imagina os filhos desses dois que nasceram com os dois... Desses dois pais no teu ouvido, mano. Nossa. E assim, carisma zero, os dois. Assim, é um negócio... Mano, a menina da Libras não está falando nada e tem mais carisma que ela, tá ligado? Imagina o drama de mães com filhos portadores de doenças raras que não têm acesso aos medicamentos. O Brasil precisa de mais mulheres na política. Que susto doido. Pô, precisa de mais mulheres na política. Caralho, e eu só fui ganhar no final, então, que saiu de uma campanha dela. Dela? Não, não. E está rolando uma parada que, tipo assim, ela está candidata por São Paulo e ele pelo Paraná. Sendo que os dois moram juntos. Tipo assim, mano, que merda? Como assim? Caralho. Porque ele tentou vir para São Paulo, só que aí mostraram que ele não era daqui. E aí eles meteram esse louco aí. A dica que eu dou para o pessoal aí da campanha do Muro é pegar a mulher que faz Libras e botar ela maior. E botar o Muro e a Rosângela no cantinho pequenininho. Porque vai ser melhor para vocês. É mais carisma, tá ligado? E aí de perto o trabalho do meu marido na Lava Jato e digo, a corrupção tira dinheiro de quem mais precisa. E recentemente... Ah, puta que pariu. Não, o meu cara é o sócio do Gabigol, mano. Que motor. O cara é o sócio. Gabigol da torcida. Nossa. Não, 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 mano. Não acredito, mano. Não. Ele nem parece o Gabigol, caralho. Nem parece. Eu não acredito, mano. E ele tá puto. Por que ele tá puto aqui? Vamos ver. Muito mal atendido, cara. Me fez... Posso representar, eu posso ter voz no Rio de Janeiro. Eu fui lá buscar... Aí até que eu só queria tomar uma injeção que eu tava sentindo muita dor, que eu me machuquei. O tratamento lá foi horrível. Então, mano, isso depois encontra seu trabalho, tá ligado? Porque, tipo assim, tu é sócio do Gabigol. E tu foi no hospital, tu foi tratado igual merda, é porque tu não é um bom sócio, caralho. É verdade. Você não tava no Einstein, cara? Você não é o Gabigol, irmão? Esse cara olhou e falou, porra, sai fora, maluco. Será que existe aí uma intenção, assim, real? Deve ter sido discutido em bastidores. Se pá, alguém vai votar em mim achando que é o Gabigol mesmo. Ah, com certeza. Pô, os caras tão votando 17 pra governador, eu não vou votar no Gabigol, caralho. Foi imagina, tiozinho Flamenguista, falando. Não, tu pega... Porra, mano, eu vou votar no Gabigol, mano. O idoso, ele cai nesse aí. Tipo, a galera joga santinho na rua, aí vem um idoso lá andando, se percebido, aí vem um o santinho lá do sócio do Gabigol, o cara às vezes tá com a visão já prejudicada, pô, ele vota e vota feliz. Pois é. Pessoal, hoje é meu primeiro dia de campanha a deputado federal. Por isso, como o Lucas, como o seu João, como o José, como o Ricardo, também como a Flávia, como a Maria, como a Joyce, enfim, eu como todos os brasileiros e brasileira, tô de saco cheio de... Ah, não, mas o Kid Bengala, todo ano, o pinto dele provavelmente não tá funcionando mais e ele tá aí agora desesperado, querendo entrar pra política. Todo tá... Vai tomar no culo. É que nem Dubai, né? O que ele tira de valor, ele vai precisar investir em outro negócio, porque... Federal é 4469, Kid Bengala. Pode apostar que eu vou entrar, é com tudo. Primeiro que fazer 69 com o Kid Bengala é um empalamento, é um monte. Vamos começar por aí. E algum desses candidatos aqui, pra você, qual foi o menos pior? Eu acho que eu votaria no... Se tivesse que votar em algum desses aqui. Isso porque eu não sei o que tem mais pra frente, tem mais uns 40 segundos aqui, então eu não sei. Pô, com uma arma na minha cabeça, eu votava no Azul Caneta, tá ligado? Azul Caneta. Eu talvez, eu iria de Gabigol também, eu ficaria entre os dois, né? Gabigol ali. Porque o Gabigol, tu pode mentir depois, alguém fala, porra, tu votou nesse merda aí. Ele falou, pô, eu achei que era um jogador, caralho, eu fui enganado. Porra. Ai, meu Deus. Isso é o... O referencial é o Will Smith. É o Fernando... Ah, é o Holiday. Não. Meu amigo, se o Will Smith deu um tapa na cara do Chris Rock, por causa daquela piada... Maluco, se ele vier essa porra aqui, mano... Na moral, ele esfaqueia o Fernando Holiday, mano. Alguém tem que mostrar isso pro Will Smith, que ele vai acabar com o MBL na porrada, maluco. Meu Deus. Primeiro que isso daí não é nem contemporâneo do eleitorado do Holiday, que tem 20 anos de idade. Sim, mano. Agora eu sei exatamente como andar de skate. Às vezes a gente... Ah, agora... Isso é pro... Isso é... Achei que era um meme, mas tá com agenda e tal, é propaganda. Não, é campanha, é propaganda, pelo que eu tô vendo aqui. Com a camiseta do Naruto. Do Naruto. Muito baixo, muito baixo. É, porque agora é baixo. Porque quem vota nele é exatamente o pessoal que tem foto de anime no perfil do TikTok, né? A gente está vendo TV e ele começa a falar de política. Olha a voz triste, a afeição triste da mulher que tem o desprazer de ser mãe do Kim. Será que é a mãe dele de verdade ou é uma atriz? Porque eu não me sujeitaria isso. Não, essa cara tá muito triste pra ser... Pra ser uma atriz. Uma atriz não conseguiria... Olha esse olhar triste aqui. Tipo assim, cara, eu sou mãe desse merda. Ele me obrigou a fazer essa bosta ainda. É, o legal é que eles estão fazendo parecer que é um depoimento, é uma dramatização, mas ela tá realmente triste, né? Sim, ela tá triste, não precisa. Tô a mãe do Kim, claro que tu vai ficar triste, caralho. De vez em quando, até dormindo, eu ouço ele falar de política. Nossa, tem algum parentesco com a família do Moura, essa mulher. Que essa vozinha aqui... É, mal de liberal, safado. É, mano, meu Deus do céu. É muito caviar, deve ficar assim, né? É, mal de liberal, não tem beiço. É sempre aquelas boquinhas de disquete do caralho. Igual do maluco lá do Game of Thrones. Tu já viu a boca daquele príncipe lá do Game of Thrones, aquele pau no cu, que é igualzinha a boca do Moura, igualzinha. Nossa, o que esse mano ia ser candidato pelo Moura, é brincadeira. Não, vamos fazer a montagem, bota a cara desse príncipe do Game of Thrones, é rei, na verdade, né? Com a tag do Moura, pra vocês verem como combina perfeitamente. De vez em quando, até dormindo, eu ouço ele falar de política. Pode o cara trocar o voto dele pra um trator. Caralho, foi base do Lula, da Dilma, do Temer, agora é base do Bolsonaro. O que que tu tá falando, seu bosta? Tu apoiou o Temer, tu apoiou o Bolsonaro, o que que tu tá falando agora? Cara, isso que me dá raiva, esses malucos apoiam tudo quanto é lixo, velho. Bota a fotinha dele aí, fazendo o simbolinho ali, junto com o Eduardo Cunha, com o Bolsonaro naquela reunião. E o vídeo, no dia que o Bolsonaro ganhou a eleição, o MBL inteiro com ele, bota o vídeo aí também. Desfazer o boato de que você é racista. Só que aqui, ó, tem o negro, tem o japonês semi-negro, tem o gaúcho aqui também, o Marcel, e tem o transexual. Aí, ó, vontade da tolerância, vai. Ah, pausa aí, pausa aí, eu sei que ele já tá lidando com esse questionamento, mas como ver a cara de um Ancap radical fazendo campanha pra fazer parte do Estado? Ah, mas é... Como olhar pra cara disso? Mas, mas, é, isso é, faz parte deles. Mas eu acho que o texto dele começa justificando isso, eu acho que... Ah, ele vai justificar isso? É, vamos ver, ó, se liga. Caralho, ele tá falando igual a Enes ou a Impressiva Contração. É, né, até, inclusive, o tan-na-na-na, no fundo, é meio Enes, né? Ah, do Enes também, ah, bota o fete. Nos últimos dez anos, esperei em vão que os libertários se mobilizassem para restaurar a ordem de liberdade. Nada aconteceu. Veio uma ditadura sanitária, onde a escuma... Ditadura sanitária, pra quem não sabe, é as campanhas de prevenção contra o coronavírus. É isso que esse imbecil tá chamando de ditadura sanitária. Pois é. É isso. Teve um cara que escapou da ditadura sanitária, que tá na camisa dele, não sei se você reparou. Não, eu não vi. É uma cor meio morta, é uma silhueta do Olavão. Finadíssimo, Olavo de Carvalho. É, parece aí, tem que homenagear morto mesmo, parabéns. É isso, ele, infelizmente, não vai poder votar no Kogos, porque vai estar o assente. Ele tá meio morto. É. Mas é muito foda, né, tu falar de ditadura sanitária com a camisa de um maluco que morreu de convívio. A blusa do Olavo, na verdade, só bastava ter vindo qualquer blusa de caveira, já... Já tava bem representado, não precisava pegar a silhueta, essa arte toda, porra. Justicível. É, qualquer blusa de caveira já é do Olavo hoje em dia, porra. Tem que se atualizar, Kogos, porra. Ai, hashtag morreu. Cara, inclusive, estamos chegando perto aí, ó, janeiro do ano que vem. Um ano da morte do Olavo, teremos comemorações aqui no canal. Já está convidado, se quiser vir. Vamos nessa. Porra, tem um bolinho aqui em formato de caixão. Vai ser um negócio maravilhoso. Olavo Fest. Olavo Fest, é. O Maia impôs as piores restrições do Brasil, e nada aconteceu. E agora, os mesmos partidos ignominiosos. Ignominiosos. Sabe o que é o foda? É que o jovenzinho, o velho burro, ele ouve isso aqui e fala, cara, esse maluco é foda. É ele. Olha o vocabulário erudito desse rapaz, meu amigo. Toma no cu, mano. Cara, o Paulo Kogos é um cara que eu queria dar um pau nele, sério. Sério, é um malucão. Porque, tipo assim, o Carlos Piloto, eu tenho que esperar ele crescer para eu poder falar isso. O Kogos já está grande. Então, eu já posso. Fico, Kogos, se esse vídeo chegar em você, eu tenho vontade de cair na porrada contigo. Pode ser uma intimação formal para um duelo. Sim, sim. Pode vir. Você pode vir vestido de templário, que eu sei que você gosta. Pode vir. Que vai ser maravilhoso. É legal que agora eu estou pensando que ele deve ter comprado essa fantasia em uma loja de criança, né, mano? Não, com certeza. O tamanho dele não tem para adulto, tá ligado? Um cara que jamais seria selecionado para o exército, tá ligado? Jamais ele vai com roupa de templário. Foda, mal de templário essa religião, né, mano? Não aguenta, não aguenta dez segundos de guerra. Mano, o Kogos era o primeiro a morrer, tá ligado? Numa guerra, os malucos... Não, vamos naquele ali, ó, aquele baixinho ali, vamos em cima dele. Me digam àqueles que querem fazer alguma coisa. Não me demoverão do meu intuito. Deber candidatar, me infiltrar no sistema tirânico por dentro, me desmantelar a tirania com... Ah, é até legal, agora eu entendi o motivo dele querer se candidatar. Ele quer entrar no sistema e ele acha que ele vai derrubar o sistema político brasileiro. Pois é. Gritando igual um idiota, vestido de templário, é isso. É o que já mostra que, sei lá, eu sou muito pouco autoritário, mas quando um candidato já está prometendo, eu vou entrar lá para acabar com a democracia da maneira como vocês conhecem, tinha que ter alguma coisa aí, né? Não, eu não... Mas ele usou palavras poéticas para fugir disso. O erro da nossa urna eletrônica, infelizmente, é que ela aceita esse negócio de democracia. Aí pode Bolsonaro se candidatar, tá ligado? Um cara que quer derrubar a democracia pode entrar. Olha o nível, tá ligado? É bizarro. Tinha que tirar as teclas do número dele, tá ligado? Esse, para mim, é o erro da urna, que deveria ter uma atualização, fica a dica para o TSE aí. Qual o comando infiltrado atrás das linhas e caminhas? Meu nome é Paulo Pogos. Deputados da qual? Olha, faltou, tinha que ter... O Arminha, porra doido. O que é isso? Que dureza, hein? Que merda, acabou, acabou. O react. E aí fica a dica para você aí, pô, não votar em maluco merda desse jeito, sacou? Pois é, mano. Tipo assim, mano, bota um caneta azul, aí tu vai ver qual é o partido do cara, do Bolsonaro. Outra parada que a galera esquece é que existe um negócio lá do voto de legenda, né? Que tu vota num candidato, maluco, que tu não sabe, mas tu tá levando... Tá puxando o bonde. Um bonde de galera junto, tá ligado? Pois é. Ah, então, puta, é isso aí. Quer falar alguma coisa, deixar algum recado para a galera aí, falar alguma coisa? Pô, quero te agradecer por essa oportunidade. Desculpa ficar te enchendo o saco. Não, não, tudo bem. A gente, eu entendo. Já estou acostumado com esse tipo de... Então, pô, legal pra caralho, obrigado. Obrigadão por ter vindo, velho. De verdade mesmo, obrigado por ter vindo. E lá para 2046, você vota em mim, tá bom? Ah, é, né? Que você quando ficar... Com 50. Você colocou quando ficar mais de 50, né? Com 50, né? Mas por que você está esperando ficar em 12? Qual é a parada? Ah, é porque eu acho que... Porque você vai ter tempo livre... Eu vou deixando de ser idealista, eu vou ficando mais vendido, vou ficando menos... A nossa alma vai deteriorando, né? Eu estou supondo que aos 50 eu vou me render. Não, eu falo desde o primeiro vídeo aqui, só não entro para a política ainda porque, sei lá, minhas ideias são muito antidemocráticas. Meu negócio é ditadura do proletariado e foda, tá ligado? Agora só para terminar uma pergunta aí. Você acha que eu ia vir aqui sem perguntas polêmicas, certo? Vamos lá. Porque eu preciso de um clickbait. Tá bom. Vamos lá. Cauê-Muro. PC. Hum. Ou videogame, o que você prefere? PC Gaming, cara. Eu sou... PC Master Race. Também sou do PC. Também sou do PC. É nóis. Agora a Trump vai ser Cauê-Muro, prefere PC. Incrível. Muito obrigado, mano. Mais uma vez. De verdade, mano. É nóis. Obrigado por ter vindo. É isso aí. Se inscreve no canal, não se esquece de se inscrever no canal. Segue ele lá também, que ele tá precisando. Tá começando agora no YouTube. Tá precisando de uma ajuda. Tô mesmo. Então se inscreve no canal dele também. E curte, compartilha. Porra, manda para tua avó. Obriga ela a assistir. Se a mobilidade dela não tá muito boa, bota ela de frente para a televisão. Ela não vai ter como correr. Já é. É isso. Esconde o colírio da véia. Isso. Compartilha o vídeo, continua mandando. E é isso aí. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.